Tudo 2022 com vocês, com a Fiat também, que foi líder de mercado no Brasil e na América do Sul em 2021. Resultado inédito e com vários motivos. Dois dos carros mais vendidos no Brasil, entre todas as marcas, são da Fiat e um deles é este aqui, bem ao meu lado, bem na sua frente. O Argo. E aí, você também quer voar e navegar como Argonauta? Você estará em ótima companhia. O Argo é o automóvel mais emplacado da marca no mercado brasileiro. Um hatch de porte compacto campeão brasileiro entre os mais sofisticados. Difícil é escolher um entre a variedade de seis modelos esportivos e joviais. Uma joia sobre quatro rosas te esperando de portas abertas. Avance com ele. Tchau.